E há nove meses que Jorge Carlos Fonseca deixou funções de Presidente da República, mas ainda não tem um gabinete de trabalho destinado a um ex-chefe de Estado como está consagrado na lei. Apesar desta situação, o ex-presidente da República não faz drama em relação a esta falha, mas não deixa de lembrar o seu direito enquanto ex-chefe de Estado. Jorge Carlos Fonseca tem consciência que nove meses já é um período relativamente longo, mas nem por isso faz drama do caso e continua a aguardar serenamente. Tem razão que, de acordo com a lei, os ex-presidentes da República têm direito, para além de alguns colaboradores, poucos colaboradores, além de um assessor, de uma secretária, têm direito a um gabinete de trabalho a ser instalado em edifício público, para ser mais exato, é o que diz a direita da lei. E, portanto, o normal seria que, no dia 9 de novembro de 2021, digamos, o gabinete de trabalho estivesse instalado. Sobre este atraso, o ex-chefe de Estado tem recebido explicações das entidades. De todo modo, tem informação de que haverá já indicação de um espaço, de um edifício público, mas que necessitará de reparações. E, portanto, uma submissão provisória, até que este edifício público esteja instalado, é que ainda não surgiu. Mas não faço nenhuma... não estou a fazer nenhum drama com isso. Nenhum drama com isso. Mas o certo é que o normal seria que, no dia 9 de novembro de 2021, o gabinete de trabalho estivesse instalado e pronto a funcionar, afirmou o ex-presidente da República, Jorge Cásio Fonseca, que disse ainda que aguarda serenamente. Espera, no entanto, que a solução provisória encontrada para a sua situação de ex-chefe de Estado não demore por muito mais tempo. Jorge Cásio Fonseca disse que, nestes nove meses, tem tido atividades muito intensas, com visitas a várias ilhas do arquipélago e a países como Angola, onde participou na primeira Conferência Internacional sobre Políticas Públicas e a Administração Pública.